Ele prometeu que seria um conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Ele prometeu que seria igual um pai que nos amaria com infinito amor. Eu provei e seu amor era sincero, ele é tudo o que disse iria ser. Palavras elegantes não poderiam dizer o que Cristo é pra mim. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mas maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos mil. Ele é mais que eu, já pude esperar tudo o que prometeu. E muito mais, mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso. Que tudo enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Fico admirado ao lembrar do rei da glória Que veio aqui morrer pra me salvar Eu me espanto em saber o quanto me ama Quando a pensar em quem ele é e quem eu sou Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mas maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos mil. Ele é mais que eu, já pude esperar tudo o que prometeu. Ele é mais que eu, já pude esperar tudo o que prometeu. Que tudo enfim, mas maravilhoso que tudo enfim, mas maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Ele é mais que eu, já pude esperar tudo o que prometeu. E muito mais, mais incrível, mais poderoso, mais maravilhoso, mais maravilhoso é o que Cristo é. É o que Cristo é pra mim. 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 O que é isso?